Operação Limpa Estoque. Aqui a economia é garantida. Corra para uma de nossas lojas. Arroz e um mingote, 19,95. Feijão Carreteiro, 6,99. Olho e Cocamar, 6,99. Brama Duplo Malte, 3,19. Alcatra, 29,90. Calma aí, porque tem mais. Linguiça Calabresa, 16,90. Leite Parmalat, OLG, 3,99. Papel Toalete com 16,13,98. Desodorante Monange ou Bozano, 6,99. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Acaba com moderação.